Só conseguimos pensar na vitória. O Pereba artilheiro do time na temporada fez o seguinte comentário sobre o segundo jogo agora contra o Red Bull Bragantino, válido pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. A primeira partida não importa agora, a gente só precisa concentrar bastante e vencer esse próximo jogo. Então fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do Peremito, Pelebinha, Perebão, Perebaço, vindo pra cima o nosso mini monstro. Arena Kondá em festa, Chapecoense, prestes a fazer história com simples empate em 0x0, conseguimos a vaga semifinais, já que o primeiro jogo lá no estádio Nabi, a Bichedi, ficou 1x1, cara. A Chape marcou um gol fora e tem essa vantagem. Pra você que tá amando a série e quer mais e mais episódios, eu já peço que deixe o seu like e isso ajuda aí muito. Bora bater 1.500. Chapecoense com 3 atacantes, Pelebinha de centro avante, Geovânio pela esquerda e o Mike pela direita. Se inscreve caso não seja, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, também de futebol virtual. Autoriza o árbitro, bola rolando, Chapecoense, Red Bull Bragantino. Falta boba aí do nosso marcador, o Red Bull tem uma bola parada que pode ser perigosa. Vamos encostar um pouquinho aqui pra tentar ajudar, marcando esse camisa 17. Bola subiu, voltou, bateu em cima. Pere... Nossa, mano, passou por cima. Perebinha tava prestes a tomar e partir pro contra-ataque. Red Bull é só pressão, sabe que precisa fazer gols. Vamos lá, Pereba. Essa é tua, meu irmão. Inicia as jogadas aí pra Chape. Já pede lá no meio. Boa bola. Perebinha chamou o Mike pra tabela. A esticou é o Ravanelli. Bola devolvida no Pereba. Espalmou o goleiro, o Cleiton. Salvo o Red Bull. Perebinha na sobra. Já vem marcação aí, a gente tentou dar trombada pra dar o passe. Mas Chapecoense pela ponta. Red Bull vai cedendo muito espaço ali naquele setor. Bola cruzada direta pra mão do goleiro. Recupera o Geovânio, rolou pro meio. Bola devolvida. Chora, chora. E não entra. Tem desvio, tem escanteio. Chapecoense. Jogada com o Red Bull Bragantino. O Raul pediu, recebeu. Salvou o nosso goleirão. Segundo tempo em andamento. O Red Bull vai chegando. E o que ele quis fazer, mano? O cara foi dar um balão de graça pro Red Bull. O Alejandro. Balança a rede. É gol do Red Bull que tá nos eliminando da Taça Libertadores. Dá vontade de bater, cara. Dá vontade de bater num doido desse. Mano, o lance, o Perebinha tava livre. Ele deu um balão desgovernado pra ninguém. Deu no pé do Red Bull que veio no contra-ataque. Aí o nosso goleirão deu rebote. Tentou pegar com o pé. Um a zero, mano. Um a zero aos oitenta e cinco. Oitenta minutos do segundo tempo. Trinta e cinco do segundo tempo. Chape recupera mais uma. O Perebinha passa, não. Sai do impedimento. Oh, doido, doido, doido. Errou. O passe de novo. Pra tampar a tampa. Pra fechar a tampa do caixão. Red Bull, Bragantino, Alejandro. Bola na rede. Dois a zero. Torcida na Arena Condá em silêncio nesse momento. Pra quem é novo, eu sempre digo isso. Aqui não tem reset, mano. Aqui não tem reset. É na raça. É pra ter emoção de verdade. A gente faz do pé a letra. Da letra o pé. A gente segue e arrisca, mano. Dois a zero pro Red Bull. Chapecoense só dependia de si, mano. O empate já nos classificava. Mas ainda tem jogo. Ainda tem bola pro Pereba. Defendeu o Cleiton. Era o jeito que dava. Tinha que bater pro gol. Então acaba o jogo. Dois a zero, Red Bull Bragantino. Eliminados da Libertadores. Mas orgulhoso demais desse time. Que batalhou, que lutou, que chegou às quartas de final da Liberta. Vai avançando aí o Boca Juniors. Também passou pelo Lanús. River goleou. O Vélez tá avançando. Red Bull, é claro. E o Grêmio. Ainda temos dois brasileiros nas semifinais. Cabisbaixo demais o Perebinha. Já dando entrevista e dizendo. Nós já aceitamos a eliminação. Não tem o que fazer. É bola pra frente. É seguir agora no Campeonato Brasileiro. Quem sabe lutar pelo título. E tá aí ó. Quis o destino que o nosso próximo jogo do Brasileiro. Fosse contra o time que acabou nos eliminando na Libertadores. Bola rolando. Vamos lá. O líder artilheiro do Campeonato Perebinha. Vai dar o seu melhor como sempre. Jogo muito morno no primeiro tempo. Já estamos na segunda etapa tentando alguma coisa. Perebinha aparece. Vamos trabalhar esse jogo time. Vamos acreditar na vitória. O campeonato ainda tá em disputa. São quatro pontos. Vem o Pereba. Trouxe ela pra bater de canhota. Pegou mascado. Defesa do Red Bull. Afasta o perigo. Volta mais uma. Tentativa de lançamento. Forçou o passe. E o cara... Nossa, velho. Olha o que ele fez. O lateral era nosso. E o Pereba toma cartão amarelo. Ah, mano. Eu sei que a gente não deve fazer isso. Mas é que eu perco a paciência. Aí eu já vou apertando pra tentar o desarme. Acabo fazendo a falta. Vamos lá. Vamos lá. Toque de letra. Na moral. Devolução top demais. Mais, mano. Vamos, Chape. Vamos, Chape. Gol da Chapecoense. Perebinha recebe um bolão. Méritos ao Camisa 32. Devolveu essa. O goleiro saiu mal. A gente toca no cantinho. 1 a 0, Chapecoense. Tô contigo, Geovânio. Tô contigo. Bota pra correr. Botou pra correr. Do jeito que ele gosta. Só que a marcação tá aí em cima. Tratou pra cima do Perebem. Tratou. Vai lá, mano. Olha o corte que a gente deu no marcador. O Realpe ficou maluco, velho. Com esse corte seco de letra. Falta pra Chapecoense. Bola pra segurar aqui na frente. Perebinha encosta. Vamos dominar. Nossa, mano. Os caras não acertam o passe, velho. Dá agonia. Dá agonia ver uma coisa dessa. Tô passando. Tô passando. Dá o lançamento. Ele manda em cima. Mas tá de boa. Tem jogador correndo por ali. O Pereba viu. Pede o calcanhar. Boa devolução. Vamos lá. Vamos lá. Tenta. Ah, velho. Tentei passar entre os dois. Vai acabar o jogo. Vamos lá, juizão. Fim de papo. Deu o Chapecoense. Vamos esquecer essa eliminação na Libertadores. Já dando o troco no time que nos eliminou. Excelente notícia. O São Paulo bateu no Morumbi, o Internacional. Então encurtamos de quatro para apenas um ponto. Essa liderança pode ser nossa já no próximo jogo. Já que fomos eliminados na Libertadores, bora só atualizar. O Pereba é o vice-artilheiro da competição com cinco gols. A gente tinha tudo pra se tornar artilheiro. E sobre a artilharia do Campeonato Brasileiro, 21 gols marcados. Yuri Alberto segue no páreo com 17. Para a Arena Condá, eu não sei o motivo. Não sei se é mais uma punição que a gente vem sofrendo. Mais bola rolando pra Chape versus São Paulo. E o São Paulo sai na frente no placar com o Rojas. Dominou essa bola. Veio nada, velho. Bateu de primeira. Soltou a pancada ali. 1x0 pra eles. Opa, vamos. Ui, quase. Quase, mas deu bom. É nossa ainda. Esticada no Pereba. Vai pra cima. Dá o corte limpo. A jogada levanta. Gol! Gol! Essa bola entrou! Gol! Da Chapecoense, Bruno Silva. A assistência do Mini Monstro. A gente vai olhar essa artilharia de assistências também, cara. Que o Perebinha já deu muito passe pra gol nesse campeonato brasileiro. Olha aí, mano. Agora, vai lá, Pereba. Aquele corte seco pra tirar a marcação. Bola na medida. Bola que ficou dentro do gol. É na rede. Mas o Juizão tá ajudando, né? Só deram um minuto e já crescemos. Já estávamos com três. O nosso zagueirão entregou Paçoquita, Moranguete e também, cara, Doce de Amendoim. Tudo que era possível ali, ele fez pro São Paulo fazer 2x1. Sai novamente à frente do placar. Tem bola, tem bola. Pede o passe, vamos lá. Esticou. Já tem marcação em cima. Perebinha passando linha de fundo do jeito que ele adora. Rente a linha. Cruzamento foi muito atrás. Voltou de novo com o nosso time. Aí enfiada de bola. Girou. Bateu no cantor. Lindo! Gol! Da Chapecoense. Perebinha bota tudo igual no placar novamente. Um giro de categoria. Dominando com a esquerda, virando e batendo com a direita. Nossa, mano. Ele tá abusado. Ele tá demais. Mas Chapecoense, o jogo fica aberto, mano. Fica aberto pros dois lados. Vamos lá, vamos lá. Chegou, rolou pro meio, tá dentro. Gol! Da Chapecoense, Tarlis. Mais uma do garçom Perebinha. O terceiro vira-virou. Que fala, né? 3x2 Chapecoense. Lindo demais. Eu tô falando que o jogo tá aberto. Os dois times estão se expondo pra buscar o placar. A gente segurou o camisa 25, não deixou ele passar. Corremos, chegamos. Demos a assistência. Olha só no ombrinho. Só no ombrinho pra não deixar a marcação chegar perto. 3x2, moleque. Mas eu vou te dizer uma coisa, velho. Esse time do São Paulo é enjoado. Esse Rojas é um carrasco. Carrasco. Eles empatam o jogo novamente. Que partida histórica. Histórica. Isso é campeonato brasileiro raiz, meu irmão. 3x3. Os dois times estão de parabéns. Ninguém se entrega. Bola ali na frente. O domínio e o gol. Gol do São Paulo. Tem mais um ataque, hein? Tem mais um. Bola na frente. Iperaba preparou. Era um, dois, marcando. Um travou. Vai acabar, não acaba. Gosta de emoção, juizão. Gosta de emoção. Devolve essa pro pai. Perebinha. 2x3, marcando. Vamos sair, mano. Vai, vai. Caraca, velho. Não tem falta não, seu juiz. O cara me empurrou na cara dura ali. Fim de jogo. Jogaço. Jogaço de partida. Eu acho que o placar realmente, mano, foi merecido. Um empate digno de um super jogo de futebol. O Inter goleou, bota fogo e volta a abrir uma boa vantagem. Três pontos, eles estão à frente. Pra cima do fogão aqui no estádio, Newton Santos. Chapecoense em busca de chegar perto ou, de repente, empatar com o Inter aí na liderança. Só tocar ali, mano. Encoça. Ah, velho. E ela lá na frente. Deu bom. Pereba volta o jogo. Pediu mais uma. Escola de cabeça. Vai igual o futebol, aí, mano. Esticou mais uma pro Geovânio. Passou correndo. Oh, cruzamento venenoso. Segundo tempo em andamento. É aquele esquema. Sempre procurar o gol, mano. E no primeiro tempo não deu muito bom. No segundo pode ser a nossa luz. Bora lá, Pereba. Marca ação. Vai, cara. Chega, mano. Dá o bote pra gente te cortar. Rola pro meio. Ah, passou, passou, passou. Errede. Mais uma assistência do Pereba. Uma valha bizonha do sistema defensivo do Fogão. O passe não foi tão bom, cara. Vamos ser sinceros. Bola de biquinho ali. Dava pra ter cortado. Um deixou pro outro. Olha aquele 48. Ele ficou travado. Ele não esticou a perna. É isso que vale, mano. Bola na rede. Aproveita a velocidade do Pereba. Boa. Lançamento na medida. Invadiu a área. Tentou. Corte. Bugou, cara. Vai de novo. A defesa do Fogão tá toda bugada. Os caras tão travando no lance. Não tão dando o bote certo. O Botafogo empatou o jogo. Mas Juizão tá anulando. Bandeirinha parou a jogada. Não se conforma o Rafael Navarro. Vamos ver o que aconteceu, mano. Ele tava impedido. Dominou. Botou lá dentro. Saiu pra comemorar. Mas nos salva. Obrigado, Bandeirinha. O Bandeirinha é da Chape. Ele torce. Ele é demais. Secando o Inter. Empataram com o América Mineiro. Volta a ficar em um ponto a classificação, mano. Vamos que vamos. Próximo episódio tá prometendo demais. E o Sampaio Correia já tá matematicamente rebaixado. Ainda não. Ainda tem um pouco de chance. Mas pelo amor de Deus, né? O América tem 29 pontos. É o 19º. O Sampaio tem 9. Olha a diferença que o Perebinha fazia nesse time. Amistosos da seleção. 2x0 na Colômbia. A gente tá pulando esses jogos porque são amistosos, né, cara? Mas a gente já tem nossa vaga de titular garantido na seleção. E o Brasil tomou 4x2 dos Uruguaios. Tô esquecendo de mostrar pra vocês a assistência, mano. O Perebinha é o líder das assistências ao lado do Nacho, do Atlético Mineiro e do Romildo, do Botafogo. Ambos com 7 passes pra gol. Aí a gente vai no fluxo, mano. Ele tá liderando as duas. Seja de artilharia aí com 22 ou de assistências com 7. Agora sim, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.